Eu sou o Vlad Oliver Bom, vamos aproveitar que a gente terminou o processo do Marvelous Para falar sobre alguns defeitos que a gente acaba observando no projeto Porque um projeto desse tipo nada mais é do que uma ideia E uma montanha absoluta de transpiração para você ir tirando os defeitos E ir deixando o projeto cada vez mais redondo Como vocês podem observar que a gente vem fazendo Bom, no vídeo anterior eu mostrei este processo aqui E esta aqui é a nova roupinha com o novo acabamento Bom, defeitos que aconteceram A gente tem que levar em consideração uma série de coisas Eu quadrangulei a malha Eu vim aqui imediatamente e apliquei Vou tirar aqui um pouquinho não Aqui, imediatamente e apliquei neste objeto aqui Opa, onde é que eu vejo isso aqui? Eu estou no pose mode Object mode Aqui Aqui Eu apliquei um solidify Até antes da armature E eu queria entender O que que o mesmo solidify que eu venho aplicando Durante todo o projeto O que que ele poderia fazer Bom, ele gerou alguns problemas Como eu já imaginei que iriam gerar Ou seja, como vocês estão vendo aqui Isso aqui é a parte daquela costura que eu coloquei no final A ombreira aqui As divisórias Vejam, as divisórias sumiram Parte delas vieram parar aqui E isto é muito comum Se vocês perceberem o seguinte Eu nunca fiz uma rigagem Efetiva Por nosso amigo Alex Aqui O nosso robô Porque eu achei Que era pra ficar engraçado mesmo Não era pra ser um robô Não era pra ser uma coisa De grande De grande acabamento Ele tinha que ficar Meio precário mesmo E uma das coisas que aconteceu Por conta própria É uma espécie de rotação Nas juntas Ok Que é o que eu estou vendo acontecer aqui também Em determinados pontos A malha simplesmente explode Essa explosão se dá Porque eu não estou Eu estou usando automatic weights Ou seja Os pesos automáticos Quando acontece esse tipo de defeito É muito comum em projetos A gente precisa ir lá e corrigir Corrigir os pesos Ok De tal maneira que as influências Façam as peças voltarem pro lugar certo Quando você não tem nem Nem a necessidade Nem o tempo pra fazer isso Ok A gente simplesmente esquece E fica tudo por isso mesmo Ok Bom Pra que esse Este vídeo aqui Não seja simplesmente um Um vídeo de roupa suja Ok Eu pretenderia mostrar Algumas coisas aqui Como a aplicação de stamps Ok E pra isso Eu estou usando Esse excelente vídeo Blender How to add a logo To a testory tutorial Ok Eu sempre acho interessante A gente Falar sobre o tutorial Que eu estou usando Porque isto é uma maneira De quem se interessar Por esse assunto E ir atrás Do que nós estamos fazendo Bom Vou mostrar uma série De coisas pra vocês Aqui A primeira delas É a seguinte Se eu quiser vir aqui E ver esse objeto Por que que eu não vejo Eu estando Veja só Estou em object mode É ele que eu quero Edit mode Não vejo nada Por que? Porque eu tenho modificadores Aplicados nele E esse Esse Modificador Solidify Puff É um dos que não permite Que a gente veja a malha Ok Vendo a malha Eu consigo ver O que eu estou fazendo Muito provavelmente Eu vou aplicar Esse solidify Depois E ver a malha A outra coisa É o seguinte Vamos dar um Control A Ou um A Só um A Vocês vão ver Que praticamente Eu não vejo O material Veja o que que está acontecendo Está acontecendo Um desastre O UV map Que veio Do Do Marvelous Ele é simplesmente gigante Para Esta configuração Aqui O que eu posso fazer Com relação a isso Eu sugeriria uma coisa Vejam Eu não precisei de UV map Para colocar um material Qualquer Um material core Aqui Ok Mas Vamos dar um unwrap E o unwrap Coloca tudo no lugar Ok Isto é uma coisa A próxima coisa É o seguinte Eu estou interessado Em fazer um stamp Aqui Vejam Eu vou fazer De um jeito Que não é o jeito Mais adequado Eu reconheço Inclusive Tenho certas dúvidas Com relação ao próprio vídeo Que fala isso Porque o ideal Realmente Seria Construir isso Em dois materiais Dois UV maps Duas coisas diferentes O Blender comporta isso Ok Mas não é isso Que teremos aqui Então o que que a gente Tem que fazer Eu vou fazer o seguinte Vou fazer uma trucagem Aqui Ok Ctrl L Vou tirar isso aqui Que é o que me interessa Vocês vão me perguntar Como é que eu sei Ctrl L aqui Eu vejo Ok Ctrl L aqui Se eu der um A Vai selecionar todo mundo Eu não quero Rotate Para colocar a perna No lugar Ok G Para tirá-la Daqui Agora eu vou dar um Ctrl I até Não Vou dar um Ctrl I aqui Ctrl I Pronto Bom Não importa Eu vou pegar isso aqui Tudo Vou tentar explicar Para vocês O que eu vou fazer Eu quero colocar Uma estampa Aqui na perna Da nossa bonequinha Ok Para colocar essa estampa Vai acontecer o seguinte Se eu deixar do jeito Que está a estampa Vamos primeiro mostrar a estampa A estampa é esse Esse objeto aqui Que eu já usei No capacete Etc Etc Eu simplesmente Vim aqui Busquei uma Uma imagem bem antiga E salvei Essa imagem Desse jeito Com esse verdinho aqui Num formato PNG Que permite fazer o recorte Para a gente não ter Eu quero ter essa imagem Como uma estampa Mesmo Como um logotipo Ok Bom Primeiro passo Então Se eu venho aqui Eu posso vir aqui Procurar Esse logotipo Veja Eu procurando Não está aqui Eu tenho que abrir Na verdade Espera aí Vamos fazer uma coisa Vamos estragar Para ver se vocês entendem O que eu estou querendo fazer Eu vou vir Eu estou aqui No UV Editing Vamos vir no Shading E vamos falar um pouco Sobre Este negócio aqui No Shading Eu vou ver Quais são os mapas Que vieram Lá do Lá do Marvelous São esses fábricos Aqui que ele foi adicionando Conforme eu fui criando Os objetos Eu vou apagar tudo Eu não quero nenhum Desses materiais aqui Ok O material que eu uso É O material 4 Se eu não me engano Material 4 É Este material 4 Aqui Que eu uso Vou dar um Z-Render Aqui para vocês verem Material 4 Ok Então Eu estou usando Este material Cinzento Aqui Vocês vão ver Vamos lá Cinza Ok Eu vou fazer o seguinte Com ele Eu vou vir aqui Vou clicar aqui Ok Este material vai pular Para material 5 Ou seja Eu criei um material novo Baseado no material antigo Isto é o que eu queria fazer Ok Este material novo Baseado no material antigo É este aqui É neste ponto Que eu estou dizendo Que Eu não faria dessa forma Ok O que mais eu preciso fazer Eu preciso fazer o seguinte Vou colocar este material Vou colocar Aquele mapa Este mapa aqui Start Ok Aqui E vou fazer o seguinte E vou fazer o seguinte Vou colocar Um mix Shift A Input Cadê você Shader Shader Mix Shader Ok Vejam Isto é o que eu estou dizendo Muito provavelmente Eu estou fazendo isto aqui Errado Porque eu estou misturando Uma shader Ok Com um mapa Isto aqui não dá certo Nunca deu Não é agora que vai dar Ele só vai Gerar esta confusão Aqui Ok Eu vou explicar isto Para vocês Por que esta confusão Esta acontecendo Bom Esta confusão Esta acontecendo Porque ele esta usando Qualquer mapa Ok Então nós vamos lá Nestes troços Aqui Eu tenho UVMap É o UVMap dela Ok Vou gerar Um novo mapa Este UVMap Eu vou chamar ele de Start Que é Opa Que é Onde eu vou colocar Minha estrela É isto Que eu queria fazer Ok Agora Como é que eu indico Que eu estou neste mapa Eu vou indicar Que eu estou neste mapa Desta forma Vou dar um shift A E vou procurar um UVMap Vector Eu nunca sei onde está Isto É um inferno Impute UVMap Ok Vou colocar vector aqui E Opa UV no vector E vou definir Que meu UVMap É o Start Ou seja Ele vai trocar E não vai acontecer nada Por que? Porque os mapas São idênticos Ok Vamos voltar lá No UV Editing E vamos fazer Alguma Alguma trambicagem Aqui Que trambicagem Eu faria? Bom A primeira delas Seria Trazer O meu Star Para o lugar Ok E agora Vocês conseguem entender Por que Que no UVMap Aparece tudo Por que? Está acontecendo Que todos Estes objetos Aqui Eles estão Sendo mapeados Então eu vou pegar E vou fazer um truque Que que é muito usado Aqui Scale Ok É muito usado Que é colocar Numa área fora Aqui Control L Scale Vejam só E eu vou Opa Control L G Eu ainda preciso Me achar Ok Este mapa Aqui Não estou nem um pouco Interessado No No ajuste Em que isso Fique tudo Meio feio Não me importa Muito Ok É isso Isso que eu estou Falando Para vocês Eu estou No UVM Vamos voltar Para o shading No shading Eu vou ver Atuar Se tudo der certo O mapa Ele só vai ter Um defeito Que vocês vão ver Que é o seguinte Está lá Era o que eu queria O único problema É esse repeat Que eu vou dar Um clip E Puff Lá está O objeto Onde eu queria Que ele estivesse Vamos admitir Que não é bem isto G Eu puxo mais Para cima Aqui E o objeto Vai aparecer No shading Aqui um pouco Mais alto Bom Isto aqui Finaliza O processo E aplica Um stamp Essa é a maneira De aplicar Um stamp No Uma maneira Meio porquinha Porque eu Usei Um material Só E eu deveria Ter usado Um grupo De materiais Ok Vamos lá No layout No layout Eu vou Digitar 0 Vou passar Aqui para Esta posição Aqui mais ou menos E aqui eu volto A usar No meu armature O meu solidify Solidify Se eu não me engano Ele estava com 1 Aqui E se eu não me engano Era 0.7 Mas eu vou usar 0.4 Aqui Ok Ele ainda vai dar defeitos Mas render Vamos ver o que está acontecendo O que eu estou fazendo Neste training Aqui É mostrar para vocês O seguinte A operacionalidade O pipeline De você aplicar Um material Com alguma Com algum brick brock Aqui Ok Fazer alguma coisa Eu só estava usando Cor Aqui Veja que ainda Não está bom Eu ainda não tenho Um solidify Possível de colocar Simples Simplesmente vindo aqui Dando um sculpt Aqui E corrigindo Esses objetos Isso aqui Isso aqui Vai ser alvo De um próximo Grupo de vídeos Que eu vou fazer Nós vamos transformar Essa bonequinha Numa bonequinha De animação Ok Por enquanto Ela é um avatar De motion Ok Essa bonequinha Para animar A gente vai precisar Reconstruir o rig E nisso Eu vou falar Nesses truques E um deles É o seguinte Eu não vou usar Controladores Nenhum Ok Hoje em dia Os rigs mais modernos Que eu vejo É Um esqueleto O mais simples Possível Com rigagem Aqui Na perna E no joelho E Aqui Controladores Via shape Por enquanto É isso aí Nos vemos No próximo vídeo